O dom é a árvore de objetos do HTML. Tudo que você escreve no HTML fica organizado nesse dom, que é uma representação em código do seu HTML. Então é como se fosse uma árvore. Eu vou aumentar essa imagem aqui para vocês verem. Está meio ruinzinha de ver aqui, mas está vendo que o principal é o documento. Então o seu documento HTML inteiro fica no JavaScript. Quando você escreve document, você acessa o documento inteiro. Aí você consegue ter o elemento HTML. Então embaixo do documento você tem um elemento HTML. Aí dentro do HTML você tem um head e um body. Aí dentro do head você tem um meta e um title. Dentro do body você tem um p, aí você tem um strong e assim por diante. Então todos os elementos de alguma maneira vão estar estruturados nessa árvore aí. Essa árvore mostra bem que você tem ancestrais e filhos. Então sempre quando você tiver aquela identação, por exemplo, você tem o body. Aí tudo que estiver dentro do body vai estar como filho do body. Se tiver um filho do filho, vai estar dentro do filho e assim por diante. Então eu vou mostrar aqui. É a árvore genealógica do HTML. É a árvore genealógica do HTML, exatamente. Você tem esse conceito de filhos, você tem esse conceito de irmãos também. Pode até falar de primos também, mas aí já começa a ficar meio... Não sei se precisa de tudo isso. Mas enfim, eu vou abrir aqui um HTML. Deixa eu abrir aqui no meu... Onde é que estava? Aqui. Open index. Abriu? Ué. Aí, abri. Eu fiz um HTML aqui no meu editor. Ele é bem simplesinho. Vou aumentar. Eu tenho um HTML aqui que tem, tá vendo? Essa estrutura aqui. Essa mesma estrutura que eu consigo até no editor fechar ou abrir, é a estrutura que ele vai organizar ali na hora de eu buscar os elementos. Então, eu vou abrir aqui no navegador esses caras aqui. E vou mostrar como é que eu acesso cada um deles usando o JavaScript. Tá? Deixa eu limpar aqui. Deixa eu colocar esse negócio aqui. Dock to the right. Isso. Que aí fica mais fácil. O problema é que esse cara fica aqui embaixo, né? Será que se eu limpar... Tem como ficar... Separate window. Ah, não. Não precisa fazer. Deixa eu tirar esse aqui também. Pronto. Beleza. Eu tenho ele aqui. Aí, deixa eu dar um... Eu tenho o meu inspect... O que eu fiz aqui? Ó, se eu quiser acessar, por exemplo... Tá dando pra ler aí, gente? E agora? É, essa letra aqui eu não sei como aumentar. Deixa eu fazer assim. Fazer um zoom aqui. Vamos lá. O que mais? Vamos lá. Document. É o meu elemento principal. Se eu quiser, por exemplo, pegar... Esse aqui é um H1, certo? Então, a gente chegou a ver alguma coisinha disso... Bem lá no exercício da admissão. Get element by... Get element by, por exemplo, tag name. H1. Então, o que ele retornou? Ele me retornou uma collection, que no caso seria o equivalente a um array, com todos os H1s que existem na página. No caso, só tem um. Se eu quiser acessar o primeiro elemento... H1. Se eu quiser acessar, por exemplo, todos os LIs, eu faço get element by tag name LE. Aí ele me retornou três, porque são três que eu tenho aqui. Um, dois, três. Tá? Muito bem. Existem outras maneiras de eu acessar esse elemento. Como? Se ele tiver um ID, eu posso chamar o get element by ID. Então, eu vou lá no meu HTML. Eu vou dar um ID, por exemplo, para esse A aqui. Sei lá. ID. Vou chamar ele de my link. Só ver. Vou recarregar aqui a página. Então, get elements by ID. E aí não é elements. Agora é element, porque sempre só tem um único elemento daquele ID. Então, ele vai retornar o próprio elemento direto. Como é que era o ID? Element by ID. My link. E aí ele retornou um elemento do tipo A. O que esse cara é? Ele é um objeto. Lembra disso. Tudo que tem no JavaScript é objeto. Então, como objeto, ele tem métodos e ele tem propriedades. Por exemplo, esse elemento aqui, que eu vou jogar numa variável. Será? Que eu vou chamar de my link. My link. Vamos ver. Tá aqui. Então, ele tem propriedades, por exemplo, attributes. O que é propriedade attributes? Retorna. Retorna um node named node map. O que é isso? No fundo, é uma lista com todos os atributos daquele objeto. Então, ele vai ter... Na verdade, ele é um array também. Então, se eu colocar attributes 0, ele é o ID igual a my link. O attribute 1 é o href igual a http. O attributes 2 não tem. Então, ele é um array. Então, ele é um array. Na verdade, não é um array. Ele é um objeto do tipo named node map que tem uma maneira de acessar usando esse seletor 0, 1, que seria o mesmo comportamento de um array. Então, acaba funcionando como um array. E eu posso fazer um for, por exemplo, nesse cara. Se eu quiser... For... Sei lá. Element of... Lembra aquele forzinho que a gente fez? Com element for... Elements of attributes. E aí, eu posso fazer alguma coisa tipo... Console.log... Element. Aí, ele vai fazer e vai printar os dois. Printou esse e printou esse. Tá. Então, getElementsById ou getElementsByTagname. Esses dois jeitos. Que outra maneira que a gente tem de acessar os elementos? Como? Por classe. Como é que faz? GetElementsByClassName. Perfeito. E aí, eu posso acessá-lo usando a classe. Deixa eu ver se tem alguém com classe aqui. Ninguém tem classe. Vamos colocar, por exemplo, esse ali. Class igual a item, por exemplo. Então. Ups. Class name igual a item. Pronto. Retornou o li. Tem um outro jeito que eu acho bem interessante, agora que a gente aprendeu a fazer CSS, que é você passar um seletor para o document. Tem um query selector. O query selector, você passa um seletor CSS para ele. Então, seria o equivalente, por exemplo, se eu passar .item, seria o equivalente ao getElementsByClassNameItem. Só que tem dois métodos, o query selector. O query selector all, que me retorna todos os elementos daquele seletor. Ou o query selector sem o all. E aí, o que ele faz? Ele pega o primeiro e me retorna. Então, o all retorna todos. O sem o all retorna o primeiro. Quer ver? Vamos mostrar. No caso aqui, só tem um. Então, ele retornou uma lista com um único cara dentro. Se eu tirar o all, ele retorna o próprio elemento. Se eu quiser selecionar um específico, você retorna todos. É que aqui, no caso, só tem um. Mas vamos pegar, por exemplo, um query selector li, por exemplo. Certo? Aí, ele retornou os três li's. Se eu quiser o segundo, o terceiro, eu posso fazer assim. Ou eu posso usar um seletor também. O li.first. Li... First item, não é? First item. É, first child. Tá vendo? Vai lá. Então, você pode usar qualquer seletor CSS que vocês aprenderam, vocês podem usar. Pode usar o id também, usando aquele cerquilha... Como é que era o nome? Do my link, por exemplo. Tá vendo? Então, ele é muito legal por causa disso. Você já sabe no CSS, então é muito prático de você usar seletores, em vez de usar o getElementByClassName. Você só precisa decorar um cara, que é o query selector. Com ele, você consegue pegar por id, por classe e por qualquer outra coisa que você queira. Então, eu acho que ele é bem mais poderoso, bem mais fácil. Você só precisa saber ele para acessar qualquer cara que você quiser. Ok? Então, vamos lá. Aí, o que acontece? Você tem dois... Os elementos que tem dentro do HTML são... Tem dois tipos mais usados. Dois tipos de nós, que a gente chama de nó, né? Cada nó dessa árvore aqui, cada elemento é um nó. Tem dois tipos bem mais usados, que é o element, que seria um tag HTML, e um text, que é quando ele tem algum texto dentro do HTML. Então, no caso aqui, do meu HTML, ou nesse exemplo aqui, que ele tem um body, aí ele tem um A, e aí dentro do A ele tem um texto. Então, o tipo do elemento é... O tipo desse cara aqui é um A, é um element, e o tipo desse é um texto. Eles são do tipo diferente. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui. Voltar aqui. Cadê? Cadê? Aqui. Por exemplo. Vou pegar o meu LI. Vou pegar o meu primeiro LI. Certo? Aumento. Tá, vou aumentar aqui. Peguei o meu LI. Tá? Esse cara, por sua vez, ele tem os filhos dele. O que ele tem de filhos? Posso ver assim. Children. Aí ele me retornou uma lista de um HTML collection. Não tem filhos. Ah, ele não tem filhos, é verdade. Get. Por que ele não está autocompletando? Jogar uma variável. Child nodes. Desculpa. Child nodes. Aí ele tem todos os nós que são filhos desse LI. Que no caso é só um, e que é um nó do tipo texto. Então se eu pegar o child nodes, o primeiro filho dele, ele é um do tipo texto. E aí eu tenho como saber a propriedade, acessar a propriedade pra saber qual que é o tipo de nó. Então aqui, ó. Esse aqui é, no caso, ele é um tipo, eu tenho um título e o título tem um texto dentro. O tipo elemento é o tipo 1. Pra você acessar qual que é o tipo, tem um método aqui que eu não lembro agora. Peraí, não quero o nome. Acho que é get element type. Vamos ver. get node type. Node type. Aí, ó. Node type. Então o 3... O 3 é o tipo texto. Por exemplo, vocês vão ver que o LI tem um node type diferente, que é 1. Oi. Pra que serve isso? Boa pergunta. Ótimo. Serve pro seguinte. Vamos supor que eu queira mudar um texto. Eu quero mudar o texto que tá dentro de um cara. Por exemplo, eu quero mudar o item 1. Então eu tenho o meu LI, certo? Que é esse elemento aqui. Eu quero mudar o texto lá dentro. Então pra que que eu... Pra que que eu preciso saber isso? Porque se eu fizer assim, LI ponto... É... Inner text igual meu texto e der enter Viu? Não mudou nada. Nada. Porque ele não é um... Porque não é um inner text, né? É o inner HTML. Ah, eu acho que tá mudando em outra página, gente. Não. Ah, não. Tava funcionando, sim. É... É... Vamos lá. Meu texto 2. Ó lá. Então quando eu quero... Quando eu executo esse texto aqui, ó. Inner text... Mais um? Mais um? Ó lá. Legal. Tá vendo? Eu vou mudando o texto conforme... Qualquer coisa que eu colocar aqui, ó. Ele muda lá. Aí vamos supor que eu tenho... Ó, eu tenho um link aqui, tá vendo? E o que que tem nesse link aqui? Deixa eu dar um inspect aqui. Nossa, não tô conseguindo ver nada. Mas ele é... Deixa eu aumentar um pouco aqui. Ó, ele não tem nada. Ele tem um HTTP, mas é um link que tá vazio. Tá errado o link. Eu quero mudar o link. Como é que eu faço pra mudar o link do atributo A? Vou mudar o zoom aqui. Primeiro. Tá vendo? Esse link aqui, ó. Ele não tem nada, ó. Ele é HTTP, dois pontos, barra, barra, morreu o link. Se eu clicar, ele vai dar erro. Sei lá, vai pra algum lugar que eu não quero que ele... Que não é exatamente o que eu queria. Então, deixa eu só diminuir um pouco essa janela pra poder digitar aqui. Essa alteração a gente vai... A gente vai fazer... Essa alteração tá sendo... feita só nessa tela aqui. Isso. No ponto JS do seu programa. Exatamente. Então, você vai fazer todas as alterações no JavaScript. Então, quando alguém, por exemplo, digitou alguma coisa... Ah, quando o botão... Mais pra frente vocês vão aprender evento também. Então, quando alguém clicou o botão tal, você vai ter que pegar os elementos, puxar isso aqui daqui pra cá, jogar ali e tudo mais. Então, pra isso que serve, por exemplo, essa manipulação. Então, como é que eu pego o link? Document... Como é que eu pego o atributo? Document. QuerySelector. Tá dando pra ver ou não? QuerySelector. E aí eu vou pegar o A. Certo? Aí ele pegou um A. Tudo bem? Aí eu quero mudar o link dele. Então, aí ele tem um setup. Set attribute. Href. E aí eu vou colocar alguma outra coisa aqui, por exemplo, http... www.playex.com Parece que não aconteceu nada, né? Mas quando eu clicar aqui, para onde ele vai? PlayX. Se a internet permitir. Mas vocês já viram aqui, já está carregando, está vendo? Então é isso. A gente vai precisar acessar esses elementos de várias maneiras e vai precisar alterar eles de várias maneiras. Então primeiro, o que é importante a gente saber? Que tem elementos do tipo nó, do tipo... Então aqui tem 12 tipos, mas a gente não vai praticamente acessar a maioria deles. O que a gente vai acessar muito é o tipo elemento, que no caso é o próprio tag HTML. Tem o tipo atributo, que seria um atributo de um elemento HTML. Então o atributo entra como um filho do A. Então esse ID igual a link é um filho do elemento A. Ele está associado ao A como um filho. Desculpa, não é como um filho. Ele está associado como atributo do A. E você consegue acessar ele usando o get attribute. Então, por exemplo, do mesmo jeito que eu fiz um set, eu posso fazer um get attribute href. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. E aí ele retornou um elemento HTTP. Aqui, na verdade, o get attribute, ele não retornou o objeto, ele já retornou o valor do atributo href. Para retornar o objeto, se não me engano, acho que é .atributes. É, aquilo que eu tinha feito, né? O atributes 1. Aqui ele me retornou um objeto do tipo... Se eu olhar aqui, ó. Ele é um... Ó o node type 2 aqui, tá vendo? Ó, tipo 2. Tipo atributo. Os que a gente mais vai usar vão ser tipo 1, tipo 2 e tipo 3. A maioria dos nossos acessos vai ser feito em cima desses elementos. Eventualmente, a gente vai... Oi? Isgou o meu? Então, tá. A gente tem o node type, o node value e o node name. Quando ele tiver nome, por exemplo, name igual my link. Vou dar o mesmo nome do ID. Então, ele tem um nome agora. Então, se eu fizer document... Document... Name... Node name. Ó lá. Não, node name... Node name? Ah! Será que eu tô na página errada? Ah, deve estar na página errada, né? Não. Só tenho ela aberta. Ah, será que ele tá aqui? Não. Não é essa aqui. Node name. Indica o nome do nosso. Será que o nome dele é A mesmo? Node type. Deixa eu ver o que ele tem aqui. Deixa eu ver se tá certo. É. Por algum motivo, o node name nele é A. Não é... Não é... Então, ele não sai pra nada esse name aqui. Realmente. Não sai nem pra nada. Não sei. Mas não importa, né? Pra que precisa ter nome? Nome pra quê? Nome pra quê? Chama por ID. Chama pelo documento. Ô, você... O 286-040-568-13? O moço. Né? Chama de moço. Não, melhor ainda. Chama pela classe. Ô, você... Fulano. É... Fulano traço 2. Fulano de blusa azul. E é isso. Então, basicamente, aqui estão todos... Tudo que vocês precisam saber do HTML. Esse é o DOM. Agora, a gente tem um outro cara que é o tal do BOM. Tá? O que que é o BOM? É o DOM. O BOM é o... É o DOM, só que não do documento. A estrutura é mais ou menos assim, gente. Eu vou...